Pessoal, para tudo! Acabou de sair vídeo novo lá no canal do Alan Becker, aquele cara que faz aquelas animações malucas de Minecraft. E, mano, vocês adoram tanto eu reagindo aos vídeos dele que me mandaram até e-mail, mano. Vocês me mandaram e-mail lá falando que saiu o vídeo do Alan Becker, então calma que eu já vi o e-mail e agora vamos reagir ao vídeo dele. Beleza, galera. Começou o vídeo aqui. E olha que legal, mano. O Alan Becker, ele lançou um bonequinho dele. Eita, começou, começou, mano! Mano do céu, eu lembro de tudo isso, velho. Tá. É isso mesmo! Acabou assim, acabou assim! Foi isso mesmo. Aí ele entrou no portal. Ah, foi isso mesmo, galera! Ele caiu nas cavernas e dá 1.18! Foi! Acabou assim! Mano, que da hora! Ué! Ah, ele tá pensando em como sair da caverna. Tem picareta? Eita, ele tá sem nada! Que da hora, mano! Ele tá... Ele tá... Como é a palavra que você diz? Ele tá interagindo com o Successor, que é aquele bloco lá. Eita! Mano, olha quem tá lá atrás, galera! Vocês viram ali, ó, que passou alguém atrás? Mano, passou um Warden! Aquele bicho que ainda não foi adicionado, mas vai ser adicionado! Olha ali, galera! Olha o Warden passando! Ele tá fazendo barulho, ele tá atraindo o Warden! Mano do céu! Mano do céu! Mano do céu! Ele tá caindo de muito alto, viu? Mano, olha o ordem lá atrás, velho Mano, ele tá chegando Tá preu lá Ele tem que parar de fazer barulho, velho Senão o ordem vai saber onde ele tá O que é aquilo ali? Pera aí pessoal, pera Vamos voltar um pouco Mano, que bloco Pera Que bloco é esse aqui, ó Que negócio é esse que eu tô passando mouse? Estranho Fez barulho Fez barulho Ele sumiu Ué Cadê o ordem? Olha aí galera, que bloco é esse? Mano, ele saiu debaixo da terra Ele faz isso? É pessoal, porque ele é cego Ele é cego E ele só se move através do som Porque ele vai escutando e vai seguindo Aí ele não consegue ver o laranja Ele só consegue ouvir o laranja Ah galera, então quer dizer que esse bloco é um bloco que bate e transmite som? Nunca tinha visto esse bloco não Nem em snapshot, nem nada, ó Ele gostou do pézinho? Fez som Aí ele sabe que ele tá na frente dele Aí começa a correr Tem um diamante ali, ó Olha o coração dele, mano Vai fazer barulho Vai fazer barulho Se abrir o baú, velho Não abre esse baú não, mano O ordem vai ouvir Isso, devagazinho Ixi Ele ouviu Ele... Mano, que da hora, galera Oh, ele entendeu Mano, ele entendeu O que é que ele quer fazer? Mas porque ele jogou logo Ele jogou Ele jogou uma cenourada pra jogar com o graveto Um livro Uma vela Eita, ele tá ouvindo Mano, tá dando agonia, velho Tá, por aí ele não passa não Se abaixa, mano Se abaixa Isso Ele se abaixa não, né Ah, não Que ele quebra bloco Mano Meu Deus, e agora? Mano, e agora? Não dá tempo não, velho Não dá tempo não Mano, tô nervoso Fogo? Fogo? O ordem tem medo de fogo? Hum, ele fez uma falta Ah, galera Então esse livro Tinha como se fosse Não é acorde, né Mas Eu não sei o nome Mas o que ele deveria tocar Pro ordem? Será que é isso? Parece que ele tá gostando Eita Que da hora, mano Mano Mano, que genial Tá Tá Espere devagarzinho Se ele ouvir já Tá Fizeram amizade Ah, ele tá se comunicando Que da hora, mano Então ele tá se comunicando Através do, com ordem Através do som, através da música Mano É sério, cara, é por esse tipo de coisa que eu falo Que o Alan Becker, ele é o melhor no que ele faz Mano, é uma criatividade assim, velho É acima da média, mano Pera, pera, o que foi que ele fez? Ele mostrou o orden batendo nele, ó Ah, não Ele mostrou o laranja com a coroa Foi estar três notas amarelinhas na cabeça E o orden Ajudar ele a bater no outro laranja Aí o orden disse que sim Mano, ele vai controlar o orden Pra sair da caverna Será que o orden consegue? Que isso, velho Mano, o orden consegue muito fácil Sair da caverna, velho Tá ali, ó Tá ali o laranja safado Com a coroa Só que ele perdeu o bloco de comando, mano Será que ele vai aguentar com o orden? Ele tá procurando onde o bloco caiu Eita, mano Eita, mano Nossa, velho Galera, não Não tem como ganhar do orden, não, velho Mano, ele só tá desviando Eita O orden tá errando os ataques, pessoal Porque ele não consegue ver ele, ó Olha aqui, ó Ele errou os ataques, ó Agora, quando ele sai da frente, ó Ele continua batendo na parede, mano Mano, que da hora, velho Pera Ele pegou o bloco de ouro E colocou na staff Mano, isso aqui tá me lembrando muito Demolidor Ah, não, velho Isso! Mano, tá aí o bloco Lascou Mano, ele tem um Lord De um staff, velho Que roubado Lascou, mano Não 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 Não, buto Ah, velho Ah, velho Ah, velho Na melhor parte Não acredito, mano Pessoal, logo Quando ele tá com o Lord Pega a staff Com o bloco de ouro Que vai começar A pancadaria do século Que todo mundo Esperou meses pra ver Que ele tá voando Com o Lord Ai, o vídeo acaba Ah, não Ah, não, galera Quer saber o que vai acontecer, mano? Vamos descobrir junto? Ano que vem? Não sei Eu acho que isso vai soltar isso aqui Em janeiro Ou fevereiro Então, galera Essa aqui foi a parte 6 Da melhor animação de Minecraft Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E é isso, mano Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Que bolado, mano Lembro do passado Só consigo mergulhar Tanta alegria Não impossível controlar Cada invenção Cada criação Quebre os limites Use a imaginação Aprende que nada é impossível Nessa vida Sinta dando errado Mude o seu ponto de vista Não perca o sentido Se mantenha no caminho Pois o foco foi mantido Obrigado aos inscritos Tanta alegria Tanta alegria Tanta alegria